Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez mais uma parte da movimentação rodoviária no Terminal Interestadual de Brasília. O vídeo foi enviado pelo Ailton Dias, agradeço de coração. Até eu conseguir pedir para ele informar algumas linhas que eu não consigo identificar aqui no vídeo. Então eu vou deixar sem um texto na tela, então quem souber aí pode comentar à vontade aí, agradeço desde já. Bom, espero que gostem do vídeo, desde já peça o seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Valeu! Aproveitando o embaldo da narração, peço a vocês, quem puder, curta a nossa página no Facebook. Link na descrição do vídeo. Novo horizonte de Nova Veneza para Brasília. Quem souber onde quer Nova Veneza, diz aí qual é o estado correto, ok? Araguarina, creio eu aqui de Goiânia para Brasília. E novo horizonte de Brasília para Valença. Quem também souber o estado, diga nos comentários aí. Valeu! Xavange de Vila Rica para Brasília. É o que aparece no letreiro ali, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Mais um Costa Turismo de Formosa da Serra Negra, Maranhão para Brasília. Mais um Costa Turismo de Formosa da Serra Negra O Helios do último vídeo, creio eu, com o mesmo itinerário ali, mas não consegui identificar, mas quem sobrará aí pode deixar no comentário. Falaram no vídeo anterior, mas infelizmente não lembro mais. Mais uma empresa com várias exceções, Correnha de Piauí, Santana Bahia, quem sobrará o itinerário completo, deixe nos comentários. Desculpa aí galera. Correnha de Piauí Bom, busão de frente agora dá para ter uma noção né? Então é Valença para Brasília Dá uma piscadinha aí, show de bola Tchauzinho Viação Goiânia De Goiânia, Goiás para Brasília Distrito Federal Viação Goiânia Viação Goiânia Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.